Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te informar. Tizé dos Santos pede desculpas públicas à jornalista da CNN Portugal. A empresária Tizé dos Santos recorreu às redes sociais nesta quarta-feira, 13 de julho, para fazer um pedido de desculpas públicas à jornalista Ana Sofia Cardoso, da CNN Portugal, depois de a ter deixado constrangida, de alguma maneira, na sua última entrevista àquela cadeia televisiva. Tizé que reagia assim, após uma notícia divulgada pelo XA sobre o impacto que teve a entrevista no número de seguidores da jornalista. Salim Tolkien, apesar de ter aceitado o convite para a entrevista, não estava no seu melhor momento, devido à morte do seu pai, o antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos. Ela disse o seguinte. Aproveito esta publicação para pedir as minhas desculpas públicas à jornalista Ana Sofia Cardoso e a todos os telespectadores. No momento da entrevista tinha perdido meu pai há três dias e estou extremamente revoltada com tudo o que tem. Acontecido aos olhos de todos. Não foi o meu melhor momento, porém. O importante é que cumpri o objetivo de passar toda a mensagem que entendi ser importante passar e agradeço à CNN, Portugal pela oportunidade e tempo de antena que me concedeu. Escreveu. Se gostou deste vídeo deixe seu comentário e like e partilhe. Obrigada.